Vim dar o meu depoimento. Então, procurei o Pai Joná para fazer um trabalho de amarração. Estava a ver já os sinais, só que eu não cumpri o preceito, e é muito importante cumprir o preceito. Contactei o Pai Joná outra vez e o Pai Joná disse que tinha de refazer. Refez e ao final de seis dias a pessoa voltou. Os trabalhos do Pai Joná têm muita força e é uma prova que o povo da esquerda não tem fronteiras. Uma vez que o trabalho foi feito no Brasil, eu sou de Portugal. Só tenho a agradecer ao Pai Joná e às entidades que trabalharam a meu favor.